E eu começo o programa de hoje já falando a respeito de soja porque está liberado ou vai estar liberado o plantio da oleaginosa a partir do dia 25 de setembro no estado de Goiás. É isso que garante as informações da Associação dos Produtores de Soja do Estado. Goiás é o quarto maior produtor de soja do país, tem uma estimativa muito boa para essa safra 2020-2021, assim como o resto do Brasil. Sobre este assunto, o presidente da AproSoja de Goiás, Adriano Barzotto, gravou aí uma fala para nós explicando um pouco a respeito da semeadura da oleaginosa. Tivemos ontem a publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás da destrução normativa que permite aos produtores do Estado de Goiás iniciar o plantio a partir do dia 25 de setembro. Por mais um ano, a agrodefesa juntamente com as entidades que defendem o agronegócio conseguiram fazer essa antecipação para que produtores irrigantes, para que aqueles produtores que fazem o plantio do algodão na safrinha e também aqueles produtores que recebem chuvas no final do mês de setembro possam efetuar o plantio com a melhor condição possível. Portanto, mais uma vez vamos acompanhar atentamente a evolução da ferrugem asiática no Estado de Goiás. Ano passado, na safra 2020, não tivemos problema com ferrugem no Estado de Goiás. Esse ano, mais uma vez, vamos poder acompanhar a evolução da nossa cultura em relação à ferrugem asiática e isso será muito bom para que, nas próximas safras, possamos ou não avançar no plantio antecipado. O Estado de Goiás tem instituições fortes, responsáveis, e isso faz com que a agrodefesa possa fazer essa antecipação com total segurança e apoio de todas as entidades.